Chegou a hora de conhecermos mais sobre o STJ. Eu convido você para me acompanhar em um giro pelo tribunal. Controlar pessoalmente ou por meio das câmeras quem passa pelas portarias. Cuidar do patrimônio do tribunal desde as salas de julgamento aos computadores onde são armazenados os processos. Ficar de olho em tudo isso exige atenção e preparo. Em reconhecimento ao trabalho dos agentes de segurança, o Superior Tribunal de Justiça segue a Lei nº 11.416, de 2006 e dá a eles uma gratificação sobre o salário base. A única condição para receber o benefício é participar dos cursos anuais de reciclagem. Basicamente, os cursos de segurança são divididos em três partes. Você tem a parte de segurança patrimonial, que é você aprende como lidar com o acesso de pessoas dentro do interior de um órgão. Tem o segurança de dignitários, que são as autoridades. Então, nesse caso, você trabalha um pouco de defesa pessoal, abordagem. E tem a área de inteligência, que é uma área bem interessante, que é a área de pesquisa, investigatória, que você vai colher dados para você saber, de fato, quem é quem que anda aqui dentro, se a pessoa realmente traz algum risco ao tribunal, se não traz. As aulas teóricas e práticas são ministradas por academias de polícia nos meses de maio e novembro. A programação inclui treinamentos sobre segurança de autoridades, patrimônio e da informação, além de direção defensiva e serviços de inteligência. Ele é baseado no que é a área de mais moderno. Os instrutores aplicam as técnicas mais novas, realmente mais recentes, mas moldaram para as necessidades do STJ. Porque não seria de bom tamanho a gente adestrar um agente de segurança nas mesmas técnicas idênticas de polícia, até pela questão da execução do trabalho, da tipicidade do trabalho do agente de segurança. E não adianta só prestar atenção, não. Para mostrar que aprenderam de verdade, os servidores são obrigados a fazer várias provas. Até o condicionamento físico deles é rigorosamente testado. Na verdade, cada turma, depois de cada turma, a gente faz uma avaliação. E dessas avaliações a gente percebe uma satisfação muito grande dos servidores em relação a essas turmas de reciclagem. A gente que é da área de desenvolvimento, a gente acredita que toda reciclagem, todo estudo, todo autodesenvolvimento, ele vem para agregar. E agrega na valorização do servidor. Quem participa do treinamento realizado há três anos pelo STJ sabe disso. A área tem sempre novidades, sejam nas técnicas ou nos equipamentos. Por isso, a reciclagem é tão valorizada, pelos profissionais experientes e também pelos que ainda estão começando na carreira. É sempre importante você estar sempre reciclando coisas que você aprendeu, todo ano você está reciclando aquilo ali. Então, vem qualificando mais o segurança e deixando mais preparado para qualquer tipo de evento, o que seja. Os bons resultados levaram outros tribunais do Judiciário Federal a seguir a mesma estratégia. Afinal, estar munido de conhecimento é a melhor arma contra a violência. Eu diria que hoje o tribunal tem 100% da sua quantidade de agentes de segurança se reciclando anualmente. Então, isso é muito importante porque a segurança se faz em coletividade.